O faturamento bruto das 20 principais lavouras do Brasil previsto para 2011 é de 205 bilhões de reais. Os novos números mostram um aumento de mais de 12% em relação ao ano de 2010, quando o valor bruto da produção foi de 180 bilhões de reais. Maior aumento real foi do algodão, seguido da uva, café e milho.